Presidente, o clima no Senado melhora com essas medidas que o presidente Michel está tomando? Olha, o Senado, como você tem acompanhado, tem funcionado. Cuidado da sua pauta, da sua agenda. Agora mesmo nós vamos renovar a Comissão do Desenvolvimento Nacional. Na terça-feira vamos ter uma conversa dos senadores com o ministro Henrique Meirelles. Eu acho que do ponto de vista do país as coisas estão se ajustando. A reunião com os governadores foi muito boa porque encerrou esse processo que estava se arrastando há anos. Nós já tínhamos trocado o indexador, mas precisava concluir a renegociação. Isso ajuda ele aqui? Os governadores ficaram satisfeitos. Isso é evidente que não aprimora de uma vez só o pacto federativo, mas sem dúvida nenhuma que distensiona do ponto de vista da relação. Então eu acho que as coisas estão andando, vão andar, e o propósito de todo mundo, inclusive o meu, é ajudar para que essa solução aconteça o mais rapidamente possível. O presidente jantou ontem com uma série de senadores também. Isso ajuda a melhorar aqui também a votação? Eu acho que toda vez que você senta com o presidente da República, isso ajuda a exercitar no sentido de se ter uma melhor relação. Sobretudo quando há uma convergência na defesa do interesse nacional, que é o único caminho que nós temos todos, do legislativo, do executivo e do judicial. Agora, presidente, o senhor é um crítico da questão dos cargos, da troca de cargos, etc. Muitos senadores desses que estão em dúvida têm pedido cargos. José, um, o Romário acabou de ganhar um cargo na Secretaria de Deficiência, o Vicentinho, tem vários, um monte que estavam lá no jantar, inclusive. O senhor acha certo eles cobrarem cargos num momento desses? É, mas evidentemente que não há clima para que essa cobrança aconteça. A conversa ontem foi uma conversa muito boa, informal, ajuda a estreitar a relação e especificamente não se tratou absolutamente de nada disso e não poderia se tratar.